Olá a todos, estamos aqui de volta na cenário aqui que a gente montou aqui no ENIC, estamos acompanhando aqui os debates do Encontro Nacional da Indústria da Construção aqui em São Paulo, acontecendo junto com a Feicon aqui no Expo São Paulo. A gente trouxe aqui para conversar um pouco com a gente, quem esteve aqui agora palestrando no nosso palco principal aqui falando sobre investimentos da infraestrutura, o deputado Marangoni. Deputado, obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo. Está em casa, né deputado, aqui, pulindo Santo André. É, do lado, do lado. Então estamos aqui com o deputado Marangoni, obrigado pela sua presença. Deputado, queria começar essa conversa com o senhor, a experiência que o senhor tem aí no setor de habitação, a gente está vendo um novo governo, uma nova discussão aí em torno de programas de habitação de interesse social. Como que o senhor vê a necessidade de avanço nessa pauta? A gente teve aí historicamente algumas questões relacionando problemas de orçamento e de execução, a indústria da construção procurando agora e está parceira do governo, avançando com esses projetos. O que o senhor vê de expectativa que o senhor tem aí de avanço na habitação para a gente enfrentar o déficit e dar casa para todo mundo? Bom, primeiro, agradecer, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, que vão nos ver. Agradecer você, Danilo, do convite estar aqui. Agradecer o nosso presidente Zé Carlos, a SEBIC. Parabenizar pelo evento, está maravilhoso. Bom, Danilo, acho que você trouxe um ponto que é de fato o ponto mais crucial. O que a gente vê hoje é uma disposição do governo com a agenda da habitação. Então, o governo tão logo tomou posse, já editou a medida provisória do novo programa, do novo Minha Casa Minha Vida, medida provisória que hoje nós tivemos a notícia, aí fomos escolhidos o relator. Então, vamos relatar essa medida provisória, o que nos honra muito por ser uma medida provisória que, além de toda a importância dela para a agenda governamental, a importância dela para o Brasil, para o país. E o que a gente espera é que ela seja, de fato, a retomada da indústria da construção, de habitação de interesse social, que infelizmente a gente viu que nos últimos anos não era uma agenda principal do governo. Você citou problemas orçamentários, enfim, e o atual ministro, o ministro Jader, tem desafios muito grandes, porque a gente teve muitas obras paradas e paralisadas no governo anterior. Essas obras têm que ser retomadas, vão consumir muitos recursos e a gente tem um déficit no Brasil de mais de 7 milhões de moradias. Então, o desafio é muito grande, a gente tem uma expectativa muito boa, ficamos muito felizes de relatar a medida. Temos que facilitar e temos que trazer mecanismos na medida provisória que, de fato, impulsionem, alavanquem o mercado da construção civil tão importante para o Brasil, do ponto de vista, como eu sempre falo, do desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico. Então, a gente está bem otimista com relação à relatoria da medida provisória. Eu não vou exigir que o senhor coloque aqui já o que vai estar nesse texto, todo mundo vai querer saber. Mas a secretária, a vice-presidente da Caixa Inês esteve aqui ontem conversando com a gente também. Ela colocou uma questão que, certamente, o senhor que vem aqui de São Paulo, que tem essa multiplicidade de situações e no Brasil todo, ela colocou muito uma questão da localização e do planejamento do Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que houve fases diferentes aí do programa, mais perto das cidades, mais distantes. A infraestrutura social, essa que o senhor coloca ao redor como interessante, o senhor que já foi secretário. Como é que o senhor vê essa nova fase? O presidente falou em varanda, né? A gente vai ter uma pesquisa aqui mostrando demandas de quem tem essas casas do Minha Casa Minha Vida, desde local para pet, até expectativas com elevador para pessoas mais idosas. Como é que o senhor vê que o programa tem que avançar para incorporar essas novas preocupações sociais? Bom, eu acho que você tocou aí em pontos que são importantíssimos. São pontos que foram, na primeira edição do programa Minha Casa Minha Vida, foram pontos muito questionados e que deram muitos problemas. Então, isso tem que ser aprimorado. Naturalmente, quando eu vou reassentar uma família numa habitação de interesse social, se eu deslocar essa família, e a gente viu isso acontecer de forma recorrente, se eu deslocar essa família do seu ciclo social, jogar ela para um outro lado da cidade ou afastada da malha urbana, onde ela não tem infraestrutura pública, equipamento público, escola, não tem creche, não tem equipamento de saúde, o que vai acontecer? Naturalmente, o que aconteceu e os dados mostram. Ela vai vender o imóvel construído com dinheiro público e vai voltar para o seu precário, para o seu lugar de origem, por conta do ciclo social. Então, é muito acertada e isso já está previsto na medida provisória. Claro que o texto vai ser relatado, a gente vai aprimorar, enfim, ouvir o setor, ouvir todos os setores envolvidos, mas isso era um problema antigo e recorrente que o texto vai ajustar e tem que ajustar. Empreendimentos dentro da malha urbana, com toda infraestrutura, para que essa pessoa, de fato, tenha essa sensação de pertencimento do imóvel e satisfeita com o imóvel. Não com o imóvel em si, se é com varanda ou sem varanda, porque a falta de infraestrutura se sobrepõe à tipologia do imóvel. Você consegue viver num imóvel sem varanda, com a escola perto, mas você não consegue viver num imóvel com varanda, sem ônibus, sem mobilidade, sem segurança, drenagem inadequada, enfim. Então, isso tem que ser tratado. Tem que ser tratado outra coisa que eu também defendo muito. A gente precisa enxergar, como ele é um programa federal, a gente precisa enxergar as diversas regionalidades do país. Então, hoje, a nossa realidade de saneamento e infraestrutura no Sudeste é diferente do Norte e Nordeste. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado também do que o programa vai conseguir custear de infraestrutura não incidente no Norte e Nordeste, no Sudeste, enfim. Então, tem vários pontos aí que a gente precisa ajustar para que, de fato, saia um programa que alavanque o setor e que, de fato, entregue moradia com qualidade para aquela população com mais felicidade. O ministro Jader esteve aqui ontem, falou dessas novidades do teto, a gente teve a portaria que saiu hoje. O senhor vê aí como um caminho para a gente incorporar essas diferenças nacionais de uma maneira mais adequada? Vejo, vejo e tem que ser tratado. O ministro Jader, eu tenho conversado muito com ele, ele está com uma grande disposição. Eu tenho certeza que será um grande ministro para a área. eu vejo essa preocupação dele em olhar todas essas regionalidades. E nós conversamos muito, nós estivemos junto no evento no Fórum Norte e Nordeste da indústria da construção em Manaus, recentemente. E ali eu coloquei de maneira muito clara, até pelas experiências que a gente passou na Secretaria de Deputação Municipal, na Secretaria do Estado, nós temos que jogar com a realidade. Não adianta eu achar que tem condição de se produzir um imóvel, uma unidade habitacional na região metropolitana de São Paulo por menos de R$ 200 mil. Não faz. Conta não fecha. Certo. Não adianta eu não ter condições de financiamento. E aí eu acho que o FAR e o FDS cumprem um papel fundamental. Novidades que a gente ouviu aqui também, do FAR. Exato. Que é o financiamento daquelas famílias que de fato não têm renda comprovada para que a gente dê acesso à moradia digna. Então você tem que ter subsídio, você tem que ter um valor do imóvel adequado para que a indústria consiga produzir, consiga entregar e para que o beneficiário consiga pagar o financiamento. Então que a gente atue muito com os pés no chão para que a gente não faça um programa aí que não se concretize e não se torne realidade. E sustentável também até do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro para a gente ter perspectivas aí mais firmes para o setor. Exato. Aqui falando para quem consiga. Primeiro trazer segurança orçamentária, trazer segurança com relação ao valor, trazer segurança com relação ao regime especial de tributação, fazer um programa robusto e sólido. Mas você vê como um problema puxa o outro. Quando a gente fala desse imóvel distante da Mário Urbana, esse imóvel que é comercializado irregularmente. E não adianta culpar a família. Claro. É vítima. Ela é vítima. Então, assim, a gente tem que olhar as causas dos problemas. Às vezes, isso falta muito no Brasil. Então, ela está vendendo imóvel. Nós estamos tendo uma evasão dos imóveis entregues enorme. E eu me deparei com casos que, assim, depois de um ano, dois anos de entrega do empreendimento, ele estava inteiro comercializado. Ninguém que foi selecionado ficou ali. E outra, quem comprou está alugando. E na lei não podia nada disso. Não podia nada disso. Mas nós temos que entender o quê? A causa. Sim. Por que isso está acontecendo? Sim. E quando essa pessoa vende, se desfaz do imóvel, de forma irregular, nem ela, nem quem adquiriu paga o financiamento. Ou água, ou luz, ou qualquer coisa. Então, assim, aí você não tem uma reposição do funding. Esse dinheiro não retorna. Entendi. Se esse dinheiro não retorna, a gente não tem orçamento para continuar produzindo. Entendi. Então, um problema é a decorrência do outro. Então, a nossa expectativa, com a colaboração de todos os colegas da comissão, de todos os parlamentares, nós vamos ter uma atuação muito transparente, ouvindo desde os movimentos de moradia a todo o setor da indústria, toda a cadeia da indústria da construção civil, todos os parlamentares, deputados, senadores, enfim. Nós vamos fazer um processo. Ele tem que ser rápido, mas um processo muito amplo, de muito diálogo, muito transparente e com o pé no chão. Então, é assim que a gente vai buscar conduzir essa relatoria. Pode contar com o setor da construção aí nesse processo, deputado. Sem dúvida. Conto muito. Eu queria fazer mais uma pergunta, deputado, já que a gente está falando de construção aqui. Eu sei que o senhor tem uma atuação muito firme também numa discussão que tem sido muito premente, está aqui na pauta do ENIC também, que é a questão dos vícios construtivos. Explicando que é quando a gente tem um certo, uma visão distorcida aí por quem ocupa os imóveis, de fato vícios que seriam originários da construção. Como é que o senhor tem tocado esse assunto? Qual é a perspectiva que o senhor tem de mudanças legais no Congresso? Bom, eu faço parte tanto da Comissão de Desenvolvimento Urbano quanto da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E esse projeto, o PL 4749, já tem um projeto de 2009, que está em termitação na Comissão, já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, está na Comissão Terminativa, ou seja, a última comissão que é a CCJ agora. Já tem um parecer relatado favorável ao projeto, que foi relatado por um grande colega nosso, também amigo do setor, que é o ex-deputado federal, Geninho Zuliani. Então, nós temos um projeto muito avançado, um estágio muito avançado e construído a quatro mãos com o setor. O que a gente precisa, e esse projeto traz isso, deixar claro, porque é diferente, Danilo, um sapato de um imóvel, completamente diferente. Então, a construção civil precisa ter um tratamento específico com relação aos prazos de garantia, de responsabilidade. O sapato está aqui, descolou a sola no dia seguinte, etc. É fácil você constatar aquilo que foi mau uso. Ele tem dois ou três componentes. Agora, quando você pega uma unidade habitacional... Para construir... Para construir, quer dizer, nós temos desde projeto até... Eu tenho cimento, eu tenho ferro, eu tenho fio, eu tenho cana, eu tenho uma cadeia, eu tenho interruptor, eu tenho toda a cerâmica... Aqui na Feicom, a gente está vendo quanto tem de produtor ou de gente ligada a essa indústria. Pois é. Então, ela precisa ter um tratamento diferenciado. Hoje, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, são mais de 70 mil ações judiciais. Tem uma indústria aí da ação judicial dos vícios construtivos, né? E o projeto de lei traz essa segurança. Fixa, estabelece os limites, desde a natureza do vício ou do defeito, da natureza do produto, né? Trata dos prazos prescricionais, dos prazos decadenciais, produto por produto. Trata de prazos e de garantia, não só do construtor, né? Do dono da obra, trata dos contratos de empreita também. Então, é um projeto de lei bem completo, construído a quatro mãos, né? E que, em sendo aprovado, eu tenho certeza que a gente vai reduzir muito o número de ações judiciais com relação aos vícios construtivos e trazer garantia, não só pro construtor, pro empreiteiro, mas principalmente pro usuário, pro consumidor. Pra quem mora, né? Pra quem mora. Então, eu vejo aí que nós estamos na fase final e eu tenho certeza que em breve nós vamos aprovar. Já pedi a relatoria desse processo também, desse projeto de lei, né? E a gente sendo relator aí, nós vamos com certeza trabalhar bastante pra provar o mais hábito possível. Legal. Queria agradecer, deputado Marangoni, por estar aqui com a gente, por ter vindo aqui no ENIC, prestigiado a gente aqui nesse 96º encontro da indústria da construção aqui em São Paulo, pertinho aqui de Santo André. Do ladinho. E, enfim, colocar a indústria aí à disposição e pra gente trabalhar junto aí nesses projetos. Eu que agradeço, Danilo, agradeço a todas as entidades que fazem parte da SEBIC, agradeço novamente ao nosso presidente Zé Carlos pelo convite. Parabenizo de novo o ENIC, sempre, cada vez melhor. E a gente tá aqui também à disposição, nosso mandato tá à disposição pra gente construir aí muitas coisas juntos. Obrigado, deputado. Obrigado, Danilo.